Olá a todos e bem-vindos ao Inglês de Sobrevivência! Meu nome é Juliana Tamagawa e hoje eu vou ensinar para vocês os 5 passos que vão te levar da sua casa até a China! E finalmente chegou o grande dia da sua viagem até a China! O que você vai fazer primeiro? Step 1 Verifique no seu e-ticket qual é o seu terminal número Verifique qual é a airline pela qual você vai viajar e prossiga até o check-in counter Lá você pegará as suas bags e possivelmente precisará colocar alguma tag que vai conter os dados como seus nomes e o número do seu voo Entregue o seu passport para check-in clerk e ela poderá fazer o seu check-in Step 2 Depois de ter check-in or luggage prossiga para a área de departures Lá você passará por Security, Immigration and Customs Depois disso verifique no seu boarding pass qual é o seu gate number e o seu seat number Há três possibilidades de seat Elas podem ser Middle seat Aisle seat Ou window seat Step 3 Dentro do airplane Pegue a sua hand luggage e coloque-a no overhead compartment E de repente bate aquela fome E passa a flyer attendant falando aquele monte de coisa Chicken or pasta? Any drinks? Any sugar? E você fica desesperado, olha pra ela e fala Yes! Mas não faça isso Não limite-se apenas às opções que ela vai te dar Fez calmamente, respire e diga Could I have the chicken, please? Ou então Can I have some nuggets? Step 4 Quando você viaja para a China Você precisa fazer algum connection flight Geralmente eles são realizados em algum desses lugares Emirados, Estados Unidos, Europa ou África do Sul Se você precisar trocar de aeronave Verifique qual vai ser o seu gate number Caso você fique perdido Você pode perguntar Excuse me, how can I get there? Step 5 Finally in China Chegando até a China Dirija-se até o baggage claim Para poder pegar de volta as suas bags Passo por Immigration Customs E é claro O free shop E você estará preparado Para descobrir o maravilhoso mundo da China Eu vou ficando por aqui Deixe seu like Inscreva-se no nosso canal E se tiver qualquer dúvida Pode deixar aqui nos comentários Have a safe trip Bora lá viajar comigo? Tchau 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 Tchau